Música Tão enriquecedor realizado pelos nossos alunos, com o apoio dos professores e familiares. A nossa PESC, Feira do Saber e Conhecimento, celebra neste ano sua 13ª edição. Em nome da coordenação pedagógica e equipe diretiva, agradecemos o empenho e a dedicação de todos que contribuíram no desenvolvimento dos trabalhos que serão aqui apresentados. A função da FESC é proporcionar aos nossos alunos uma aprendizagem significativa, conhecimento de mundo e trocas de experiências. E neste ano, o tema Nações proporcionou aos alunos expositores o aprofundamento em assuntos culturais, políticos e sociais dos países cujas línguas fazem parte do nosso currículo no Ensino Fundamental 2. Os alunos da Educação Infantil e Fundamental 1 homenageiam os povos indígenas, que foram os primeiros habitantes dessa amada terra e influenciaram fortemente nossos costumes. Boa tarde! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Colégio de Tupo, aqui de Mojiguassu. Então, queria agradecer a parceria de todos vocês, pais, alunos, por terem se empenhado tanto para este evento, para a nossa 13ª Feira do Saber e Conhecimento. Agradecer a dedicação de cada ONG, ao trabalho que cada ONG se entregou até agora, para este momento tão especial, onde nós vamos poder apresentar para o público em geral, tudo aquilo que foi pesquisado, tudo aquilo que foi estudado, por cada um de vocês. Também queria agradecer a presença de Luz, que é aqui do Luiz Perfeito, Marcos Luiz Apumatel, obrigado pela sua presença. A presidenta da Câmara, Jean-Pherson Luiz, obrigado pela presença. O secretário de Cultura, o André, e também o secretário de Assuntos Jurídicos, João Valério, obrigado pela presença. E também nosso Luz e diretor, né, Gilson, que também está presente. E também queria chamar aqui um outro convidado especial, quem veio aqui, ó. Olha quem está aí, ó, aqui de magia, vai lá, aqui de magia, vai aqui de magia, vai cá de magia, ó. É isso aí, ó, você atender. Vamos entender lá, tem um teatro, meu Deus, é maravilhoso. Oi, já damos início, então, à nossa 13ª Feira do Saber e Conhecimento. Eu convido os alunos do Coral do Objetivo para sua apresentação musical. Então, a primeira, ela vai ser uma música folclórica da República do Povo, chamada Urbana Rádio. A segunda, uma música folclórica brasileira, né? O Alecrim, dourado. Na sequência, mais duas músicas folclóricas, o Trenho da Serra, e a Cabrón de Estão Churindo. Então, a gente preparou pra gente fazer uma sequência, a gente começa a primeira, e a gente vai até longe. Então, apesar do cabrón aí, mas também, bastante silêncio. Então, a gente vai fazer um silêncio de todos. E aí O que é isso? 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 O que é isso?